Música Ângela volta pra pensão e demonstra sua fúria para Yolanda. Abel vai para a escola buscar Guilherme. O garoto surge com um olho ferido. Guilherme conta pra Abel que saiu no tapa com um colega. O mecânico aconselha o moleque. Guilherme ressalta que ninguém vai tirar sarro dele. Abel tenta controlar a risada. Guilherme conta pro mecânico que foi expulso da escola. Mirtes deseja sair do hospital. Leonardo a segura. O doutor conta os procedimentos que fez com Mirtes e avisa que a megera perdeu uma veia importante. Mirtes não entende nada. O doutor ressalta que a perna da víbora pode sofrer uma gangrena. Samanta beija o estranho e ele oferece café pra ela. Samanta relembra que encontrou Ângela no hospital. Ela recorda que a enfermeira derramou café nela. Ângela vai à mansão. Elsa a recebe. Ângela revela pra faxineira que é a legítima esposa de Álvaro. A enfermeira descobre que não tem ninguém em casa. Pablo e Luiz aparecem. O motorista pede sigilo a Elsa. Pablo lamenta o ocorrido com Ângela. Ângela informa a Luiz que pretende desmascarar Álvaro diante dos ricaços. Pablo relata pra amiga que os Vega também foram enganados. Pablo conta que Beatriz está muito doente. Pablo coloca Ângela para dentro da mansão. Samanta liga pra Oscar e pede pro secretário investigar Ângela. O estranho volta e sente medo de ser descoberto por Álvaro. Ele tenta abandonar Samanta. Ela fecha a porta e volta a agarrá-lo. Álvaro procura Samanta e descobre que ela estava conversando com o fulano. Álvaro decide tomar uma. Sandro tenta acalmar Mirtes. Ela o humilha de novo e pede a ajuda de Leonardo. Sandro se retira. Mirtes amaldiçoa Sandro e Léo defende o pai. Mirtes admite que está fora de si. Leonardo ressalta que os médicos estão cuidando bem dela. Pablo relata pra Ângela que Beatriz pode morrer. Ângela descobre que Beatriz passou mal no casamento. Ângela ressalta que precisa alertar os Vega. Luiz e Pablo compreendem a amiga. O motorista fala pra Ângela que Beatriz não pode ter grandes emoções. Ângela decide esperar um tempo antes de revelar a verdade. Ela planeja ir ao correio para ver se a certidão de casamento chegou. Pablo e Luiz desejam acompanhá-la. Ângela fica emocionada com o apoio dos amigos. Pablo fala pra enfermeira que quer ser como um primo pra ela. Ele ressalta que pode até emprestar sua avó pra Ângela. Ângela sorri. Leonardo olha para o contato de Ângela. Ele também pensa em ligar pra Alma, mas desiste. O celular de Júlio toca. Leonardo fala com a esposa dele. Ele relata seu sobrenome pra mulher. Ela relembra a ameaça de Aníbal. Leonardo não entende o silêncio da moça. Ela inventa que Júlio mudou de número e desliga na cara de Léo. Júlio consegue falar e a mulher dele o enrola. Abel acredita que Luiz vai dar uma bronca em Guilherme. O mecânico reitera pro Fedelho que a empregada já está com muitos problemas nas costas. Félix continua na moita. Guilherme se identifica com Abel. O garoto volta a cantar. Félix pensa em se aproximar do filho. Abel admite que Guilherme agiu bem. Félix sente ciúmes e planeja atacar o mecânico. O Garty entrega o resultado dos exames de Beatriz pra Geraldo. Bia supõe que as notícias são ruins. O Garty informa que ela está com metástase na estrutura óssea. A pintora descobre que o câncer se espalhou. O Garty volta a recomendar cuidados paliativos. Beatriz descobre que só tem meses de vida e se desespera. Beatriz desaba nos braços de Geraldo. Sandro pede outro prazo para os credores. Ele descobre que podem tomar a sua casa. Frida escuta e confronta Sandro. Ele informa que Mirtes não pode perder a residência. Frida acredita que Sandro agrediu a esposa. Ele a desmente. Frida ressalta que já não reconhece Sandro. O engenheiro admite pra médica que mudou muito. Sandro revela que Mirtes o trai. Ele relembra que ficou com sangue nos olhos ao descobrir que era corno. Sandro fala pra Frida que não contou nada sobre o amante da esposa para Leonardo. Ele ressalta que a médica o faz lembrar de sua juventude. Ângela cuida do ferimento de Guilherme. Luiz repreende o filho. Abel defende o garoto. Guilherme informa a todos que usou muito bem as suas mãos. O garoto ressalta que a diretora não queria expulsá-lo. Guilherme reitera que não podia deixar o fulano lá ser expulso sozinho, pois ele também agiu mal. Dona Pura ressalta que o garoto precisa de uma lição. Todos pensam que a velhota vai agredir Guilherme. Sandro e Frida vão à lanchonete do hospital. Ele ressalta que a médica o acalma. Frida sugere que Sandro não trai a esposa. Ela reitera que eles não vão reatar. Sandro fica arrasado. Frida ressalta que o engenheiro está apegado ao passado. Sandro fala pra Frida que os anos não destruíram o amor deles. Ela recorda que Sandro a enxotou e sugere que ele perdoe a si mesmo. Sandro pede para ser amigo dela. Dário aparece e conhece Sandro. Dona Pura ressalta pra Guilherme que nem sempre é bom dar a outra face. Ela insinua que o nanico não sabe se defender e sugere que ele dê uma cabeçada nos rivais. Eles se divertem. Dona Pura ensina Guilherme a lutar. Todos gargalham. Dona Pura levanta o ânimo de Guilherme. Dário insinua que Frida tem muita intimidade com Sandro. Ela acredita que o filho está com ciúmes e admite pra ele que já foi noiva do careca. O pediatra insinua que a mãe guarda vários segredos. Frida exige que o filho não se meta em sua vida. Pablo e Abel organizam a mesa. Angela passa mal e Luiz a segura. Ed entra em contato com Angela e conta pra ela que eles têm um teste de anatomia. Angela decide ir à universidade. Luiz percebe que as tortas estão queimando. Leonardo planeja a reformulação do hospital. Geraldo não consegue se concentrar. Leo percebe que o patrão não está nada bem. Geraldo desabafa com Leonardo. O ricaço começa a aceitar a ideia de que Beatriz vai morrer e conta pra Léo que o câncer da pintora se espalhou. Geraldo conta pra Leonardo que Beatriz só tem meses de vida e que não sabe viver sem a esposa. Leonardo sugere que Geraldo valorize todos os momentos com Beatriz. Geraldo ressalta que é um fracassado, mas Léo o desmente e pede pro patrão não deixar nada pendente. Léo fala que Beatriz nunca sairá do coração de Geraldo. Eles conversam agora sobre Mirtes. Leonardo acredita na recuperação da mãe. Geraldo fala pro médico que o vê como um filho. Eles se abraçam. Josefina dá aula para os alunos. Angela passa mal. Ed e Ian param e eles saem da aula. Josefina continua trabalhando. Dário exige que Frida se afaste de Sandro. A médica percebe que o filho sente inveja de Leonardo. Frida relata que Dário não ama a profissão e sugere que o filho volte a exercer a pediatria. Angela revela que Álvaro se casou com outra e Ed fica chocado. Ele sugere que Angela coma alguma coisa. Leonardo a aborda. Ed conta pro médico que Angela não tá nada bem. Leonardo sugere que Angela descanse. Ed fofoca com o bonitão. Ângela desmaia e Leonardo a socorre. Álvaro se irrita com o sumiço de Samanta. Dário liga pro amigo. Álvaro confessa pro pediatra que não consegue esquecer Ângela. Dário informa ao amigo que a enfermeira não apareceu no hospital. Álvaro deseja reconquistar Ângela. Dário insinua que o amigo já perdeu a batalha. Álvaro garante para o pediatra que vai resolver a sua situação, desejando ganhar pontos com Samanta. Álvaro insinua pra Dário que está pronto para enfrentar as consequências de seus atos. Dário desconfia desse papo. Álvaro deseja ter o amor de Ângela e o dinheiro de Samanta. Ângela acorda. Leonardo exige que a amiga abra o jogo com ele, desejando ajudá-la. Samanta surge na cama com um fulano. Álvaro continua impaciente e manda uma mensagem pra chata. Ângela conta a verdade pra Leonardo. Léo e Ed detonam Álvaro. Ângela ressalta que o estudante é um grande amigo. Ed promete a Ângela que vai fazer com que ela realize a avaliação. Leonardo insinua que Ângela não confia nele. Ela ressalta que é uma tonta e conta pra Léo que Álvaro se casou com Samanta. Léo revela que conhece os Vega. Ângela se desespera. Leonardo conta tudo o que sabe sobre Álvaro para a enfermeira. Ângela chora e fala pra Léo que já não suporta sua dor. Ângela acredita que jamais voltará a sorrir. Leonardo a estimula. Ângela garante que não acredita mais nos homens. Léo pede pra Ângela jamais abaixar a cabeça para os algozes e ressalta que ela é adorada por meio mundo. Leonardo obriga Ângela a enfrentar a melancolia. Ela o abraça. Luiz informa a Guilherme que vai falar com a diretora da escola. Ela lê uma mensagem de Félix e volta a temer o marido. Leonardo pede pra Ângela reagir e ela sugere que ele volte para cuidar da mãe. Ângela confessa que não gosta de ficar na pensão. Aníbal liga pra Ângela e ressalta que precisa dela. Aníbal obriga Ângela a trabalhar. Ângela cede e obedece ao patrão. Ela fala pra Léo que tem um compromisso de trabalho. Léo estranha e oferece uma carona pra Ângela. Álvaro deixa um recado na caixa postal de Samanta. Samanta volta e os dois batem boca. Samanta ressalta que não deve explicações a Álvaro. Ela o comunica que viu Ângela no hospital. Álvaro finge não saber de nada. Samanta volta a deduzir que o marido teve algo com aquela fulana. Ela coloca Álvaro contra a parede. Ele volta a enganá-la. Samanta nota que Álvaro está nervoso.